Hello, students! Sejam muito bem-vindos. Na aula de hoje, eu vou falar sobre um assunto bem legal. Eu trouxe aqui um vocabulário sobre os principais esportes em inglês, tá? Então, pra você conhecer aí os nomes dos principais esportes em inglês aqui. Então, vamos começar aqui com basketball. 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 Basketball, que vai ser aí basqueteball, né? Então, aqui muitas vezes a gente fala só basquete. Mas, em inglês, a gente precisa utilizar aí o ball, nesse caso, tá? Então, basqueteball. Aqui nós temos snowboarding. Snowboarding. Snowboarding, que vai ser aí snowboarding, né? Próximo aqui nós temos badminton. Badminton. Badminton, que tem aí o mesmo nome, né? Em português. Então, também vai ser badminton. Aqui nós temos beisebol. Baseball. Baseball, que vai ser beisebol, né? A gente também fala do mesmo jeito, só a pronúncia que muda um pouquinho. Aqui a gente fala beisebol. E lá eles falam beisebol. Baseball. Mas é bem parecido, né? Próximo aqui nós temos futebol. 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 Futebol, que é aí o futebol americano, tá? Presta atenção aí nesse futebol. Por quê? Porque aqui no Brasil, o tipo de futebol é diferente, tá? Apesar da gente ter aí o mesmo nome, né? Então, futebol em inglês vai ser o futebol americano, tá? Aquele que eles pegam aí com a mão, né? Em alguns países que falam inglês, futebol também vai ser aí o que a gente tem aqui, o de futebol também, né? Que é com o pé, né? Mas, geralmente, o futebol aí, quando estiver em inglês, vai ser o futebol americano, tá bom? Próximo aqui nós temos tênis. Tênis. Tênis, que vai ser aí o tênis, né? Esse tênis aí de raquete, tá bom? Próximo aqui nós temos cycling. Cycling. Cycling, que vai ser aí ciclismo, tá? Próximo nós temos swimming. Swimming. Swimming, que vai ser aí natação, tá? Então, pode ser também nadar, mas swimming vai ser aí natação, ok? Próximo aqui nós temos voleibol. Voleibol. Voleibol, que vai ser aí o vôlei, né? Então, aqui o vôlei. Aqui nesse caso, né, diferente do basquetebol, a gente pode tirar o bol e falar apenas vôlei, tá? Então, é o que eu falei. Em alguns casos a gente tem que colocar o bol em inglês e em alguns casos a gente pode tirar. Aqui a gente fala basquete e fala vôlei, né? Então, a gente pode tirar nos dois casos. E lá a gente tem aí esses casos em que algumas vezes a gente pode tirar e outros não, tá bom? O próximo aqui nós temos soccer. Soccer. Soccer, que aí sim vai ser o futebol que a gente tem no Brasil, tá? Que a gente joga bastante aí, né? Que ama aí, que é o futebol, tá? Então, soccer vai ser aí futebol e futebol vai ser futebol americano, tá? Então, ó, não confundam aí, tá? Então, quando você vê futebol, não é o futebol que a gente conhece, tá? Vai ser aí futebol americano e aí soccer, aí sim vai ser o futebol que a gente conhece, tá? Bem habituado, tá bom? E, ó, pra você que ama aprender vocabulário, se você gosta das minhas aulas, provavelmente você sabe que vocabulário é super importante pro seu aprendizado de inglês. Você sabe que realmente é a base pra gente conseguir se comunicar bem, né? Então, eu tenho um presente pra você que tá aqui na descrição desse vídeo, tá? Então, pega aí o seu e-book gratuito. É o meu e-book das 700 palavras mais utilizadas em inglês. Todas essas palavras com frases aí pra que você possa conhecer e aprimorar cada vez mais aí o seu vocabulário, tá bom? E um ótimo exercício aí pro seu inglês, né? É praticar essas palavras criando as suas próprias frases, tá? Então, ó, garanta aí o seu presente que tá aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Próximo aqui nós temos yoga, 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 que vai ser aí o yoga, né? Próximo nós temos surf, 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 que vai ser aí o surf, tá? Então, surf, surf. Próximo aqui nós temos skateboarding, skateboarding, skateboarding. Skateboarding, que vai ser o quê? Skate, né? Então, aí é o... No caso, é andar de skate, o esporte, né? Então, skateboarding, tá? Então, lá, eles falam geralmente skateboarding em relação aí ao esporte oficialmente, tá bom? Próximo aqui nós temos weightlifting. Weightlifting. Weightlifting, que é levantamento de peso, tá? Então, weightlifting aí, tá? E se você gosta aqui das minhas aulas e quer saber como se tornar o meu aluno, aqui na descrição desse vídeo, também tem o link, né? Pra você conhecer todos os detalhes do meu curso. Lá eu falo sobre a metodologia, como eu cheguei até ela, também conta um pouco da minha história aí, pra você conhecer, um pouco da minha jornada, né? Como professora de inglês. E fala aí sobre como eu criei o meu curso, como eu criei a metodologia, tá? Então, se você quiser conhecer aí, sem compromisso, como funciona o meu curso, se você tem o desejo de continuar estudando comigo, acessa o link aqui na descrição, seja meu aluno, eu tenho certeza que você vai gostar demais de todos os detalhes que eu dou aí dentro desse vídeo, tá bom? Então, vai lá e conhece um pouquinho aí sobre o meu curso. Então, vamos continuar aqui com a nossa aula sobre esportes em inglês. A gente tem aqui o próximo, que é ice skating. Ice skating. Ice skating, que é aí, né? Você patinar no gelo, tá? Então, é um esporte também e muita gente utiliza ele como um hobby, né? Então, você vê aí, geralmente, algumas pistas de ice skating, né? Pista aí de patinação no gelo, tá? Então, ice skating vai ser aí patinação no gelo. Próximo aqui, nós temos golf. Golf. Golf, que é golf, né? Então, a gente também tem aí esse esporte. Lógico, a gente tem vários outros esportes. Aqui eu tô trazendo também só os principais pra você, tá? Mas a gente também tem handball, também tem vários outros aí, tá? Então, se você gosta desse tipo de vídeo, quer ver a parte 2 dos esportes em inglês, deixa aqui nos comentários pra eu saber se você quer uma continuação desse vídeo, tá bom? Próximo aqui, nós temos table tennis. Table tennis. Table tennis, que vai ser aí tênis de mesa, tá? Então, table tennis, que é tênis de mesa. Que aqui, muitas vezes, a gente conhece aí como ping-pong, né? Mas, na verdade, o nome do esporte vai ser aí table tennis, que é tênis de mesa, tá bom? Próximo aqui, nós temos ice hockey. Ice hockey. Ice hockey, que vai ser aí o hockey, né? No gelo, né? Aquele esporte que tem, né? Que eles andam aí com patins e usam aí tanto essa bola, né? Que é diferente a um disco, né? Pra poder fazer aí o gol, tá? Então, aí vai ser ice hockey. O nome do jogo, tá bom? Então, é isso. Esse foi aqui o vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar sua curtida, que me ajuda demais. Não se esqueça de pegar o seu presente, que tá aqui, ó, na descrição desse vídeo. Conheça meu curso, se você quiser continuar estudando comigo ou queira saber como que funciona o meu curso sem compromisso, tá aqui também na descrição desse vídeo, seja meu aluno, tá bom? Deixa aqui nos comentários o que você quer ver por aqui, né? Quais conteúdos que você deseja que eu grave pra você. Que conteúdo você busca por aqui, que eu vou ter o maior prazer em te atender, tá? Deixa aqui nos comentários se você gosta desse tipo de conteúdo, se você quer a parte 2 também, tá bom? E compartilha aí com seus amigos esse vídeo, que me ajuda demais. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativando as notificações, pra você não perder nenhum conteúdo que eu posto por aqui e continuar aprimorando cada vez mais o seu inglês e o seu vocabulário aqui comigo, tá bom? Então, é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado, que tenha aproveitado. E eu te vejo no próximo vídeo. Bons estudos e até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.